O público. Você já sabe qual é o resultado que você quer alcançar no seu treinamento. Você precisa conhecer o público. Porque sem conhecer o público não vai ter estratégia que vai dar certo. Não tem. Você pode personalizar, você deve personalizar cada treinamento seu. Quanto mais você conhece o público, mais estratégico vai ser o seu treinamento. Maior vai ser a sua entrega, mais conexão você vai gerar. Não faça, copia e cola. Pô, fez esse treinamento aqui, deu super certo. Pá, agora eu vou lá e vou fazer em outro. Você pode seguir a mesma estrutura. Você pode até usar os mesmos slides, mas sempre fazendo ajustes. Sempre fazendo ajustes. Quem aqui já é aluno, por exemplo, o curso oratório UAU 2.0 tem uma aula super nova sobre como você fazer slides UAU. Então você vai fazer os seus slides adaptado para aquele público. A estrutura é a mesma, é a mesma, mas você vai adaptar. Sempre personalize. Não faça, puramente copia e cola. Personalize. Às vezes é o logo do seu cliente que você coloca no slide que já vai fazer gerar mais conexão. Tá bom? Direciona a sua comunicação verbal e a não verbal para o seu público. E aqui eu já dei alguns exemplos. Então, vamos supor que eu estou fazendo um treinamento de comunicação e influência para executivos de uma empresa. Eles vão usar em reuniões, eles vão usar em grandes palestras de eventos. Eu vou dar exemplos para esse público. Vamos supor que eu fui convidada para dar o mesmo treinamento. Comunicação e influência para um público, sei lá, de gerentes júniores. Uma galera que acabou de entrar na liderança. Então, qual é o tema que eu vou falar com esse público? Quais são os exemplos que eu vou dar para esse público? Pode ser que a estrutura seja similar. Mas os exemplos, os cases, as histórias que eu vou contar são específicas. E a outra coisa que eu vou ajustar, quem é meu aluno já sabe, eu falo várias vezes isso, é ajustar o seu look. Hoje, por exemplo, aqui eu estou com o cabelo arrumado, uma maquiagem super caprichada, mas eu estou usando uma blusa branca de gola alta tradicional. Se eu estivesse com um blazer por cima, mudaria a minha imagem. Vamos analisar um pouquinho, deixa eu tirar o slide. Vamos analisar o anel que eu estou usando, é um anel mais clássico, passa uma imagem. Se eu estivesse usando, sei lá, deixa eu tirar esse anel grandão, meu aparador de aliança. Se eu estivesse usando esse anel, olha, ele já é mais delicado. Então, o seu look, os acessórios que você vai escolher para utilizar na sua apresentação, no seu treinamento, eles também precisam ser estratégicos, sim, sempre pensando no público. As imagens, as músicas que você vai utilizar. Então, adapte ao público a sua comunicação verbal e a não verbal. E aí, eu vou dar para você dois exemplos. Vamos começar com um exemplo da AgroSem. Gente, eu estou trazendo um exemplo prático para você, de histórias que eu realmente vivi, histórias de clientes meus. A AgroSem, para você ter uma ideia, ela é uma empresa que, inclusive, foi comprada por um grande grupo de investimentos. A AgroSem é uma empresa gigantesca que movimenta o Brasil, que está relacionada a... Eu vou dizer que é um dos maiores PIBs do Brasil. E, assim, ela é incrível. Ela acredita no ser humano, ela faz acontecer. Tem uma história de crescimento exponencial. E ela sempre prioriza o desenvolvimento das pessoas. Eu vou te dar dois exemplos muito, muito uau dentro dos projetos que a gente já realizou na AgroSem. Um projeto foi relacionado ao desenvolvimento da liderança. Projeto 100% online. Os líderes entram na plataforma e fazem o curso. Inclusive, curso muito similar ao que tem dentro da comunidade UAU. Você que já é meu aluno, assiste lá o curso Liderança UAU. Perfeito. Feito para atender grandes empresas. Gi, eu posso pegar esse conhecimento para usar nos meus treinamentos? Deve. Ah, posso usar para desenvolver a minha liderança? Deve também. Então, esse treinamento foi feito para a AgroSem. Agora, dentro da AgroSem, por exemplo, tem um projeto direcionado aos novos líderes. Então, a gente tem as grandes propriedades do mundo do agronegócio. Normalmente, é uma empresa familiar. E tem os filhos desses empresários do agro. E esses filhos vão ser muito provavelmente sucessores do negócio. A AgroSem desenvolveu um projeto para desenvolver essa nova liderança que vai suceder esse negócio. É incrível. Agora, você acha que o jeito que eu me comunico, os exemplos que eu dou para os dois públicos é igual? Não. As músicas que eu utilizo para os dois públicos é igual? Não. Então, você também deve estar atento a isso. Às vezes, é uma mesma empresa, só que com produtos, treinamentos, capacitações diferentes que você vai adaptar a sua linguagem. Mas eu vou dar mais um exemplo para você. Novartis. Meu Deus, é sério. Eu sou apaixonada pelas empresas que a gente atende. Apaixonada mesmo. O meu caso com a Novartis é bem antigo também. Tipo da Schindler. Só para você ter uma ideia de quem é a Novartis, é uma das empresas mais visadas globalmente. A Novartis, ela existiu, foi criada em meados do século XVIII. E desde 2011, ou seja, há 10 anos, mais de 10 anos, ela está entre as 50 maiores empresas do mundo. Para você ter uma ideia, emprega cerca de mais, na verdade, de 119 mil colaboradores. É uma empresa com faturamento anual superior a 52 bilhões de dólares. Faz a conta disso aí, para quanto é que dá em reais. Está entre as empresas globais, entre 105... Ah, detalhe, em 155 países. E só para você ter uma ideia, no Brasil, há mais de 80 anos. Eu pergunto para você, a Novartis é uma empresa exigente? Sim ou não? Sim, muito exigente. Então, quando você vai fazer um treinamento dentro da Novartis, você tem que fazer um treinamento 100% focado em gerar resultado. Hoje, e desde quando você dá treinamento na Novartis? Desde 2002. Faz as contas aí. Desde 2002. E não é atendendo só a unidade aqui do Paraná, não. São Paulo, Rio de Janeiro, que na verdade agora é a unidade de Resente, faz um tempo que fechou, a gente só está com a unidade de São Paulo. Então, para você ter uma ideia do poder de quando você faz um treinamento bem feito, e esse treinamento gera resultado, novos negócios se formarão. Sem contar que quando você faz isso, você cria uma conexão e um networking incrível. Incrível mesmo. Agora, vou te dar um exemplo da Novartis. Deixa eu pensar. A gente fez o mesmo treinamento ligado a técnicas de comunicação e apresentação em público, mais de seis vezes, eu não lembro, foi mais, mas eu vou falar mais de seis, porque é o que eu tenho certeza agora que eu me lembro de seis turmas diferentes. Mais de seis vezes o mesmo treinamento num único período assim do ano. Então, eram várias turmas com o mesmo resultado a ser alcançado. As pessoas que passavam por esse treinamento, eram pessoas que iam dar treinamentos dentro da empresa. Então, eu estava capacitando essas pessoas para serem multiplicadores UAU, para serem treinadores UAU. E isso 100% no presencial. Agora, como é possível um mesmo treinamento seis vezes? Toda vez eu tinha que alinhar o perfil do público. O resultado a ser alcançado era o mesmo. Mas para a turma número um, qual era o perfil? Para a turma número dois, qual era o perfil? As dificuldades? Os facilitadores? Família? Pode seguir o método que eu estou partilhando com você, que vai dar bom. Perguntas, então, para você fazer. Vamos identificar qual é o público-alvo desse treinamento? O resultado você já sabe, porque você já alinhou. O que são as pessoas que irão participar desse treinamento? Qual é o perfil delas? Você pode perguntar desde idade, tempo de empresa, qual é a capacitação técnica. Depende do que for importante para você, você vai perguntar. Quais são as necessidades desse público que vai participar desse treinamento em específico? Pensando nesse público, o que pode ser obstáculo? Pensando nesse público, o que pode ser alavanca? Para quê? Para facilitar o resultado. Ou seja, as perguntas UAU são extremamente importantes para te ajudar a criar uma verdadeira experiência. É mais do que um treinamento, uma verdadeira experiência que o público que está lá vai falar meu Deus, esse treinamento foi para mim. Agora eu pergunto para você, se hoje você tivesse que ministrar o seu treinamento, se hoje você tivesse que ofertar para as empresas um super programa de treinamento, como você se sairia? Como seria a sua presença diante desse público, em especial presencial? Porque família, presencial está batendo aí na porta repleto de oportunidades. Eu vou dizer mais, você tem que ser rápido, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer depois do carnaval, infelizmente. Agora uma coisa eu posso dizer para você. Dar treinamentos direcionados ao público gerando resultado é o poder. Agora o poder também vai precisar de ser a sua presença poderosa ali naquele momento. Se você não tiver uma presença poderosa naquele momento, isso pode se perder.